Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023. Eu sou Cristina Torelli e trago para você as principais notícias do dia no seu Noticiário da Tarde, aqui na TV Evangelizar. Vamos agora com os nossos destaques do Jornal de Hoje. Rastro de morte e destruição no Estado paulista, temporal desta madrugada, deixa ruas alagadas e um teatro completamente debaixo d'água na região metropolitana de São Paulo. Duas pessoas morreram. No Paraná, a chuva também causou estragos. Lançada hoje a plataforma digital para renegociação de dívidas, o programa do governo federal, que leva o nome de Desenrola Brasil, dá mais de 80% de desconto aos brasileiros que querem limpar o nome. Cerca de 30 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. E a luta pela vida, uma caminhada, levou brasileiros de 60 cidades a protestarem contra o aborto. A caminhada que encerrou a Semana Nacional da Vida é um ato público contra o julgamento, que vai ser realizado pelo STF em relação à liberação do aborto no país. Momentos de horror entre israelenses e palestinos, desde que o Hamas lançou um ataque sem precedentes contra o Estado hebreu. Nesta segunda-feira, o balanço de mortos já passa de 1.400 e milhares de pessoas ficaram feridas nos dois conflitos, nos dois lados. Saiu hoje o Prêmio Nobel de Economia 2023. A vencedora é a americana Cláudia Goldin, que é professora na Universidade de Harvard. Ela foi premiada por pesquisa considerada um marco nos estudos do mercado de trabalho das mulheres. E a Igreja Católica está de luto. Dom Mauro Morelli, primeiro bispo da Diocese de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, morreu esta madrugada, aos 88 anos. Fique com a gente, que o Pauta Aberta começou. A Caminhada pela Vida contra o Aborto, iniciativa da Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família, foi realizada neste domingo, mesmo embaixo de chuva. E várias cidades do Brasil estiveram presentes. Neste dia 8 de outubro, foi celebrado o Dia do Nascituro. A Arquidiocese de Curitiba promoveu a Caminhada pela Vida neste domingo. Datem que é celebrado o Dia do Nascituro, uma caminhada em prol da vida e contra a legalização do aborto. O ponto inicial foi na Praça Tiradentes, em frente à Catedral de Curitiba. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E eu sou a favor da vida desde a concepção que já existe vida ali. A Caminhada pela Vida contra o Aborto tem como objetivo salientar que a maioria da população brasileira é contrária à descriminalização do aborto, que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. É uma forma de dizer o quanto para nós é importante que a vida seja protegida. A vida é dom de Deus, a vida é um direito inviolável. Além de Curitiba, em pelo menos 60 cidades do Brasil, manifestações como essa foram realizadas. Ações em que a igreja pede para que a vida seja preservada. O STF está discutindo sobre a descriminalização da interrupção voluntária da gravidez nas primeiras 12 semanas de gestação. Para o padre Silvio Roberto, diretor e fundador da Casa Pró-Vida Mãe Imaculada, que há 10 anos vem contribuindo com a Arquidiocese de Curitiba na missão de anunciar o Evangelho da Vida, enfatiza que a vida é um dom inviolável. Esse movimento de hoje é um grito dos cristãos e das pessoas de boa vontade, dizendo que o povo brasileiro é a favor da vida. E nós, mais uma vez, não é a primeira vez, mais uma vez deixando isso claro. Além disso, para essa mãe, o aborto vai além da vida. Que o ato foge dos princípios de Jesus Cristo. E que além da perda do filho, o sentimento de vazio será eterno para a mãe. Acredito que uma mulher não esqueça nunca. E nunca será mais feliz, né? Nunca terá uma alegria, porque matar o próprio filho, né? A caminhada pela vida contra o aborto também aconteceu em Cascavel. A caminhada que encerrou a Semana Nacional da Vida é um ato público contra o julgamento que será realizado pelo STF em relação à liberação do aborto no país. Já iniciou no STF o julgamento referente à descriminalização do aborto no Brasil até 12 semanas, ou seja, 3 meses de gravidez. Até o momento, somente a ministra Rosa Weber votou a favor da descriminalização do aborto. A votação aconteceu de forma virtual no plenário, mas o ministro Luiz Roberto Barroso pediu destaque e também para esse julgamento ser adiado e começar a ser feito presencialmente. Enquanto essa data para o novo julgamento não é marcada, ações em todo o Brasil contra o aborto e a favor da vida acontecem. Em Cascavel, a Arquidiocese realizou a caminhada pela vida contra o aborto nesse domingo. Milhares de pessoas enfrentaram mau tempo e seguiram da Catedral Nossa Senhora Aparecida até a Prefeitura da cidade, entoando cânticos de louvor e orações com o intuito de celebrar a vida. Existe no judiciário, na mais alta corte do país, no STF, uma ADPF pedindo a descriminalização do aborto. E nós, como cristãos, como católicos, mas também recorrendo a todo o ordenamento jurídico do país, a própria Constituição, nós nos posicionamos contra a descriminalização do aborto. Nós temos que celebrar a vida. A médica ginecologista Tassiane Rinza explicou que a prática do aborto causa sérios danos, não apenas no físico, mas também no psicológico das mães. O fato de uma mulher abortar, praticar o aborto, ela acaba fazendo alguns danos psicológicos a ela, no sentido de que ela nunca mais vai esquecer isso e vai levar consigo a vida inteira, além dos danos anatômicos. Ou seja, por exemplo, se ela comete o aborto numa clínica de fundo de quintal, pode dar uma infecção, pode levar a uma infecção generalizada e até a morte. A gente, como cristão, não tem nem o que discutir. Então, foi na hora ali. Não, isso é fora de cogitação. Imagina que a gente não vai permitir uma vida de vir à terra e dizer o que ela tem para dizer? Quanta gente que convive com ele e tem a vida transformada. Imagina que eu ia dizer não a isso? Não tem como, né? Nós podemos dizer que quando uma pessoa está vivendo um dilema, uma situação de sofrimento, uma gravidez indesejada, chamada assim, né? E não sabe a quem recorrer, é fundamental. Procurar um sacerdote, procurar a pastoral familiar, sobretudo o setor vida, ou seja, o setor a serviço da vida, sempre com essa certeza. Deus, ele tem uma palavra certa na hora. Foi lançada hoje a plataforma digital para renegociar dívidas. É o Desenrola Brasil. Nesta última fase do programa, os descontos podem chegar a 83%. Cerca de 30 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Além de dívidas bancárias, podem ser negociadas as contas de luz, água, varejo e educação de pessoas com renda de até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no Cade Único, que é o Cadastro Único. Dívidas com valor atualizado de até R$ 5 mil podem ser renegociadas à vista ou parceladas em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Os débitos até essa quantia vão ter prioridade da garantia cedida pelo governo por meio do Fundo de Garantia de Operações, que soma R$ 8 bilhões. Os consumidores que têm dívidas entre R$ 5 mil e R$ 20 mil também podem fazer novos acordos de pagamentos junto às instituições, com descontos e condições especiais oferecidos pelos próprios credores. O programa Desenrola Brasil conseguiu R$ 126 bilhões em descontos para dívidas após leilão com os credores. Para ter acesso à plataforma do Desenrola Brasil, o consumidor precisa ter um cadastro gov.br, com níveis de certificação prata ou ouro, além de ter os dados cadastrais atualizados. O processo, segundo o Ministério da Fazenda, é uma medida de segurança. A conta gov.br é uma identificação que comprova em meios digitais a identidade do cidadão. A conta é gratuita e está disponível para todos os brasileiros. O cadastro é feito diretamente no portal do governo federal. A americana Claudia Golding venceu o Prêmio Nobel de Economia de 2023, anunciou a Academia Sueca nesta segunda-feira. A professora de Harvard foi laureada por ter avançado na compreensão dos resultados do mercado de trabalho das mulheres. Até esta segunda-feira, apenas duas mulheres haviam ganhado o Nobel de Economia. A americana Eleanor Ostrom, em 2009, e a franco-americana Esther Duflo, em 2019. Claudia Golding apresentou o primeiro relato abrangente sobre os rendimentos das mulheres e a participação no mercado de trabalho ao longo dos séculos, corrigindo, inclusive, dados históricos da participação feminina. De acordo com o Instituto Nobel, o trabalho dela revela as causas da mudança e as principais fontes das disparidades de gênero que ainda perduram. As chuvas continuam causando morte e destruição no Estado paulista. Neste domingo, ruas da região metropolitana de São Paulo ficaram alagadas e um teatro foi completamente tomado pela água. Duas pessoas morreram. O temporal desta madrugada deixou ruas e avenidas de Franco da Rocha e Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, alagadas. Carros ficaram embaixo d'água. Duas pessoas morreram em Diadema, no ABC Paulista, depois de um carro cair num córrego. Por causa das enchentes, equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros foram acionadas e ajudaram a socorrer moradores que ficaram ilhados nas vias. O temporal também derrubou um muro de um cemitério em São Paulo. Segundo a Defesa Civil de Franco da Rocha, foram registrados 119 milímetros de chuva nas últimas 72 horas. O esperado para todo o mês de outubro era de 107 milímetros. Já em Caieiras, ruas da região central também ficaram alagadas. No Teatro Municipal, a água da enchente invadiu o espaço e deixou cadeiras embaixo d'água. Um temporal em Maringá arranca telhados, derruba árvores e deixa milhares sem energia. Veja os estragos. Os prejuízos causados pelo temporal que atingiu Maringá puderam ser vistos logo que a chuva passou. Segundo dados da Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá, as rajadas de vento ultrapassaram os 110 quilômetros por hora. Os maiores estragos foram causados pela queda de árvores que atingiram casas, carros e derrubaram a rede elétrica em vários bairros da cidade. A ventania também destelhou muitas construções e um caminhão tombou com a força dos ventos. Segundo a Coppel, 65 mil unidades consumidoras, incluindo unidades básicas de saúde, ficaram sem energia. A Prefeitura instaurou o gabinete de crise para coordenar os trabalhos de recuperação da cidade, que mobilizou 250 profissionais para os serviços de desobstrução de ruas e avenidas. 65 equipes da Coppel, inclusive com profissionais de Curitiba e outras sete cidades, estão atuando em Maringá. Até amanhã desta segunda-feira, 20 mil unidades consumidoras ainda estavam sem energia. Para esta semana, a previsão é de sol com pancadas de chuva ao longo do dia. Mas até o momento, não existem alertas para novas tempestades na região. Agora nós vamos para um breve intervalo. Você vê imagens do helicóptero do governo do Paraná, que enviou na manhã desta segunda-feira equipes para auxiliar no atendimento ao nosso estado vizinho de Santa Catarina. A equipe aérea, formada por quatro militares, para um trabalho precursor. Os profissionais vão atuar por tempo indeterminado no estado para auxiliar nas operações de defesa civil na região de Rio do Sul. De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, 120 municípios foram afetados pelas fortes chuvas que atingem o estado desde a última terça-feira, dia 3, sendo que 54 cidades decretaram situação de emergência. Fique com a gente, que o Pauta Aberta volta já. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do Pauta Aberta, seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. Agora são 4 horas e 36 minutos e a você que está conosco, obrigada pelo carinho da sua audiência. Israelenses e palestinos vivem momentos de horror desde que o Hamas lançou um ataque sem precedentes contra o estado hebreu. Nesta segunda-feira, o balanço de mortos já passa de 1.400 e milhares de pessoas ficaram feridas nos dois lados do conflito. Cívis dos dois lados do conflito entre Israel e o movimento islâmico Hamas vivem momentos de horror. A situação, sempre tensa na região, se agravou desde sábado, quando o grupo que controla a faixa de Gaza lançou uma operação sem precedentes. Israel anunciou nesta segunda-feira ter ordenado um cerco total à faixa de Gaza em resposta aos ataques do Hamas. Uma escola gerida pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, onde muitas pessoas buscavam abrigo, foi atingida pelos bombardeios. Esta escola foi alvo de ataque direto. Felizmente, nenhuma das 250 pessoas deslocadas que procuravam refúgio ficou ferida. Mas isso realça o perigo do ambiente na agência e até nas escolas-abrigo. Significa que tudo em Gaza está em risco. Não há lugar seguro em Gaza. O balanço em Gaza foi atualizado nesta segunda-feira para mais de 500 mortos. Já Israel relatou mais de 700 mortes desde o início dos ataques. Muitos países, como Tailândia, Nepal, Ucrânia e França, confirmaram a morte de seus cidadãos no conflito. Os Estados Unidos relataram a morte de nove americanos. Um brasileiro ficou ferido e pelo menos três estão desaparecidos. O conflito entre Palestina e Israel já causou 1.400 mortes, 900 delas em Israel e quase 500 em Gaza. Neste conflito, brasileiros também sofrem por morar naquele país. Cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel e 6 mil na Palestina. Segundo estimativas do Itamaraty, a maioria vive fora da área de bombardeios. Mas três brasileiros estão desaparecidos. Um avião da Força Aérea Brasileira vai fazer a repatriação de mil brasileiros que pediram para voltar ao país. Dom Mauro Morelli, primeiro bispo da Diocese de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, morreu aos 88 anos no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Ele estava internado na unidade por conta de complicações inerentes à idade avançada. Nasceu em Hava e Andava, no interior de São Paulo e foi criado em Penápolis. Dom Mauro Morelli estudou filosofia no Rio Grande do Sul e teologia nos Estados Unidos, onde foi ordenado diácono em 3 de junho de 1964 e presbítero em 28 de abril de 1965. Em 1974, recebeu a nomeação do Papa São Paulo VI como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Sua ordenação episcopal ocorreu na Catedral da Sé em São Paulo, em missa celebrada pelo cardeal Paulo Evaristo Arns. Em 1981, Dom Mauro foi nomeado pelo Papa São João Paulo II como o primeiro bispo da então recém-criada Diocese de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Durante os 24 anos, serviu como bispo desta Diocese. Deixou um legado significativo, incluindo a realização do primeiro sínodo diocesano. Paralelamente à sua missão pastoral como bispo diocesano, Dom Mauro Morelli se destacou por seu compromisso com os direitos humanos e a luta contra a fome no Brasil. Atuou na Organização Internacional de Defesa dos Direitos da ONU. Foi um dos fundadores do Movimento pela Ética na Política. Dom Mauro Morelli sempre seguiu o caminho de um verdadeiro missionário da vida, engajando-se em causas relacionadas à alimentação humana, saúde, respeito às fontes da vida, a promoção da partilha e solidariedade entre as pessoas. Seu compromisso e contribuições para a sociedade brasileira o destacam como uma figura notável em todos os âmbitos, religioso e social. Paz e bem. Vida a vocês. Deus abençoe a sua família. Alegre-se por ser gente. Nós não somos nem anjos, nem demônios. Filhos e filhas de Deus, muito amados em Cristo. Amém. As comemorações pelo dia de Nossa Senhora Aparecida seguem por todo o Brasil. Neste domingo, os fiéis e devotos de Londrina participaram da tradicional carreata da Padroeira e, ao final, os motoristas receberam a bênção dos carros. No último domingo, a Arquidiocese de Londrina promoveu a tradicional carreata de Nossa Senhora Aparecida. A programação, que faz parte das festividades que celebram o Dia da Padroeira do Brasil, iniciou com uma missa no Santuário de Nossa Senhora do Rosário, celebrada pelo arcebispo metropolitano Dom Jeremias Steinitz. A carreata já está acontecendo, vai cumprir a sua função e toda a programação em vista das celebrações ao redor de Nossa Senhora Aparecida, que nos ensina, nos faz acolher Jesus Cristo, pois ela é a primeira discípula de Nosso Senhor. Após a celebração, os fiéis saíram em carreata pelas ruas da cidade, cruzando vários bairros num trajeto de mais de oito quilômetros até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. À frente do comboio, uma grande imagem da santa ia abrindo passagem. O tempo chuvoso não intimidou os devotos. Centenas de veículos participaram da carreata. Na chegada ao Santuário, padres e diáconos se revezaram na bênção dos veículos. Era uma fila gigante, com carros, motocicletas e caminhões. Um a um, todos foram abençoados. Ao encerrar o percurso, a emoção tomou conta dos fiéis. Eu estou emocionada, a gente passa por cada coisa e sem a Nossa Senhora a gente não carrega nada e era muita força, dá muita força para a gente, dá muita força para todo mundo. A família toda reunida, agradecendo, só agradecer. E no fim recebendo a bênção? A bênção, com certeza, é o mais importante. Na verdade é a primeira vez que a gente participa assim em família com as crianças e a gente está muito emocionado de ter ido na procissão com a Nossa Senhora e agora receber a bênção no carro, né, com a família toda. A rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro contou com clássicos e muitos gols. Destaque para o líder Botafogo, que voltou a vencer na competição. O nosso comentarista Alex Miller está conosco para falar um pouco mais desse importante triunfo do líder. Um abraço, Alex. Seja muito bem-vindo. Que alegria, Cristorelli. Uma satisfação falar com você pela primeira vez aqui na TV Evangelizar. Pauta aberta para o esporte. Vamos falar muito de futebol agora. O Campeonato Brasileiro teve uma rodada importante nesse final de semana que marcou o aumento da vantagem do Botafogo na liderança da competição. Venceu o Fluminense no Maracanã, clássico carioca, 2x0, jogando bem. E agora a distância para o vice-líder passa a ser de nove pontos, que é o Red Bull Bragantino, que não conseguiu vencer na rodada. Empatou com o Atlético Paranaense em Curitiba. O que em tese é um bom resultado, mas não nessa luta pelo título brasileiro. O Botafogo tem uma grande vantagem para administrar nas últimas 12 rodadas do Brasileirão. Um outro time poderia ter encurtado essa distância, o Palmeiras. Mas acabou perdendo de virada para o Santos na Arena Barueri por 2x1. O Santos que com essa vitória dá um salto importante na tabela de classificação na sua luta contra o rebaixamento. É, esse duelo lá embaixo também está bastante acirrado. E com os resultados nesse final de semana, o Vasco volta a figurar na zona do descenso. Mas tem vários times aí brigando contra essa situação. Bahia, Goiás, Curitiba, América Mineiro, Cruzeiro. Até o Corinthians corre risco também de rebaixamento, dependendo dos próximos resultados. Muita coisa ainda pode acontecer no Brasileirão. Como eu disse, faltam 12 jogos, então as coisas estão abertas. Tanto na parte de cima da tabela, como também na parte de baixo. Agora o Campeonato Brasileiro dá um tempo. 10 dias sem jogos, porque tem a data FIFA, jogos pelas eliminatórias pela Copa do Mundo. E a seleção brasileira tem dois compromissos. Quinta-feira contra a Venezuela em Cuiabá. E depois, na outra terça, viaja para Montevideo, onde enfrenta a seleção uruguaia. E ao longo dessa semana, vamos falar bastante também sobre a seleção. Combinado, Cris? Combinado, Alex. Aguardamos mais informações, hein? E agora vamos falar da dobradinha brasileira no Mundial de Ginástica. É isso mesmo. A brasileira Rebeca Andrade conquistou o Vice-Campeonato Mundial de Ginástica Artística na Bélgica. Rebeca ficou com a medalha de prata na disputa individual. Campeã no ano passado, desta vez, ela só ficou atrás realmente da estrela americana Simone Biles, que subiu ao lugar mais alto do pódio pela sexta vez em mundiais. A estrela americana da ginástica artística Simone Biles ampliou seu recorde de medalhas de ouro em mundiais para 23, ao ser campeã no solo neste domingo, com o Brasil completando o pódio. Depois de uma saída do tablado e uma diagonal, Biles conquistou 14.633 pontos. A medalha de prata ficou com a brasileira Rebeca Andrade e o bronze foi para Flávia Saraiva. Pouco antes, a americana tinha sido campeã também na trave de equilíbrio, à frente da jovem chinesa de 17 anos, Yekin Zhou. A brasileira Rebeca Andrade ficou com a medalha de bronze. No sábado, Rebeca conquistou a medalha de ouro na prova do salto no Campeonato Mundial de Ginástica Artística. Parabéns ao Brasil, hein? E começou nesta segunda-feira o segundo Simpósio Marista de Evangelização na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O simpósio visa fortalecer processos, apontando novos horizontes pastorais. E agora, nós vamos falar com Odilon Araújo, que está lá em Porto Alegre e vai conversar com a gente agora. Já estamos com saudade de você aqui, hein, Odilon? Boa tarde. Oi, Cris, boa tarde. Boa tarde para todos que estão ligadinhos no Pauta Aberta, ligadinhos no Pauta Aberta. Uma alegria falar com vocês, dessa vez ao vivo aqui de Porto Alegre, né? E apenas para dar um destaque aí para vocês, nossa equipe chegou hoje aqui, um dia muito bonito na capital gaúcha, bem diferente do que mostramos no Pauta Aberta da semana passada, né? Quando as ruas ficaram alagadas por conta das fortes chuvas, do alagamento do Guaíba. Bom, começou hoje, né, com uma missa, depois de uma sessão solene, este segundo simpósio marista de evangelização. São 300 participantes que estão por aqui, gente de todo o Brasil, educadores, religiosos, gestores, pastoralistas, aquelas pessoas que trabalham nas pastorais em ações específicas dentro das escolas. Pelos próximos três dias, essas pessoas vão discutir metas aí, né, para o futuro. Esses próximos 12, 24 meses, metas de educação e evangelização. A gente vai acompanhar esse simpósio direto aqui de Porto Alegre pelos próximos dias e a gente vai trazer mais informações para você. Um abraço, Cris, um abraço a todos que estão com a gente. Tchau, tchau. É isso aí, nós vamos aguardar mais informações, tá? E o Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.